Oi gente, vocês estão conseguindo me enxergar assim mais ou menos bem? Então né, é que assim, já anoiteceu, nós estamos trabalhando com iluminação artificial da softbox mas eu precisava vir contar pra vocês, precisava vir mostrar pra vocês a nova base da Natura que chegou hoje, a gente chegou a minha basezinha, é a Unamatific ela é um dos vários lançamentos da Natura, né, a Natura resolveu assim enlouquecer a cabeça da gente de vez e eles lançaram então uma base mate e uma base Radiance que na verdade ela tem efeito tensor, né, diz aqui na revista, eu tô com a revista, fiquei com a revista da minha consultora então são dois tipos de base, essa aqui é a Matific, que foi a que eu comprei e a Radiance, Matific para peles normais aolhosas e essa aqui para peles normais a secas, tá? as duas bases tem 18 opções de cores, gente, e foi bem difícil escolher a cor, assim então eu vim aqui pra parte que diz pele média, né, e escolhi o tom médio 6 mas já adianto pra vocês que ficou um pouquinho escuro na minha pele ela na promoção, gente, tá por R$52,00, o preço dela vai ser R$62,00 e ela tá por R$52,00, tá? para aplicá-la no rosto, vou usar também um lançamento da Natura Una que é o pincelzinho de base, gente a Natura lançou vários pincéis profissionais vamos ver se eu acho eles aqui pra mostrar pra vocês, olha só lançou um monte de pincéis profissionais pra terminar de acabar com as pessoas loucas por pincéis como nós, né? e eu comprei esse aqui que é o número 2 pra pele, pincel Pro Base Cremosa ele de R$49,90 estava por R$42,30, tá? então esse é o preço dele ele é um kabuki assim, ó, um pouquinho menor mas ele é muito bom, ele já está sujo porque eu já testei a base, né? claro que a gente tem que testar antes de vir contar pra vocês quais são as impressões sobre a basezinha, tá bom? ela vem, ó, na embalagem bem parecida com a embalagem do Blur a caixinha dela é igual a caixinha do Blur acho que agora essa é a embalagem, né? dos novos produtos da Natura Una tem 30ml e tem fator de proteção 15 eu vou aplicar ela no rosto pra vocês verem tá? ó, vou colocá-la aqui na minha mão pra vocês verem a textura olha só, gente ela é bem aguadinha ela é bem fluida, tá? ó, coloquei bastante produto aqui o cheiro dela é o mesmo cheirinho do Blur também achei super parecido vou pegar o pincel vou aplicar desse lado do meu rosto pra vocês verem a cobertura, tá? ó, ficou um pouquinho aqui ainda pra vocês verem como que é a cobertura dela o cheiro, gente, é o mesmo cheirinho do Blur achei exatamente igual o cheiro é um cheirinho gostoso, tá? que depois ele some, ele não fica com aquele cheiro na pele é só na hora que tu tá aplicando mesmo assim que fica o cheirinho e depois some ó ó, vocês estão conseguindo ver a diferença de um lado pro outro? ela não é, gente, uma base de alta cobertura ela é uma base de cobertura média tá? de baixa a média o preço dela, gente, eu jurava que a intenção da Natura era ela lançar uma base pra concorrer diretamente com a Time Wise da Mary Kay porque ela também custa, né? mais ou menos isso, assim 62, 67 acho que é isso 62 mas, gente, como vocês podem ver com seus próprios olhos ela não é uma base de alta cobertura como a base da Mary Kay, né? a base da Mary Kay ela é de média a alta e essa aqui, ela não é alta ela é média, média, assim mesmo que tu aplique duas camadas eu já experimentei, tá? ela não fica com cobertura alta, gente a cobertura dela é realmente uma cobertura de leve a baixa, assim, ó vocês podem ver aqui, ó, as minhas olheiras estão ali as imperfeições, assim, mais evidentes do rosto deixa eu aproximar aqui um pouquinho pra vocês ó as imperfeições mais evidentes, assim, do rosto ela dá uma boa disfarçada claro que o tom tá um pouco diferente do meu eu acho que poderia ter sido essa médio 4 ou então até a clara 6 mas, assim, eu usei ela ontem o dia todo e ela passa um tempo, assim, e ela meio que se adapta ao tom da pele, sabe? não dava pra ver que ela tava mais escura do que o meu tom de pele pelo menos eu perguntei, assim, pras minhas colegas lá no salão e perguntei pras pessoas que eu conversei se parecia que eu tava, assim, com um tom muito diferente no rosto e ninguém achou que eu tava com um rosto muito diferente, tá? mas olha só ela é uma base, gente, realmente bem sequinha ela não transfere ela tem essa característica, assim tu aplica no rosto e ela rapidamente seca não demora pra secar ela seca rápido mas te dá o tempo necessário pra tu espalhar ela bem, tá? não é aquela base super seca como a da Max Love, por exemplo que tu tem que aplicar e acelerar pra espalhar no rosto senão ela seca e marca não, tá? ela é uma base que tu consegue espalhar, assim, super bem e, gente, ela fica bem sequinha mesmo, tá? já tá frio aqui no Rio Grande do Sul já esfriou e ontem eu usei ela durante o dia todo apliquei ela no rosto era umas dez e meia da manhã, por aí e fui tirar ela do rosto eram umas nove e meia e, sério, ela tava inteira no meu rosto ela tava certinha, assim, no lugar mas, como vocês podem ver ela não é uma base noturna, gente ela não é uma base pra ser usada em festas ou em casamentos formaturas esse tipo de evento, tá? ela é uma base pra tu usar no teu dia a dia no teu trabalho na correria do dia a dia mesmo bom, gente, ó apliquei ela no resto do meu rosto e vocês podem ver que não ficou, assim, muito diferente do meu tom de pele depois, com o passar, assim, das horas dali a uma hora ela já tá bem adaptada ao teu tom assim, não fica nada estranho sério, não fica muito mais bronzeada não fica muito mais escura eu usei ela tranquila ontem e não parecia, assim, que eu tava muito mais escura do que o meu tom de pele, tá? então, gente, como eu falei pra vocês ela... a proposta da base é textura leve e livre de óleo controla e reduz a oleosidade e realmente, tá? ela tem mesmo uma textura leve bem levinha, né? fácil de aplicar ela não pesa no rosto ela não pesa, assim tu não sente que tá maquiada e eu acho que a proposta da marca é essa mesmo é uma base leve é uma base pra tu usar no dia a dia pra tu usar pra trabalhar pra tu usar pra estudar né? pras mulheres da vida real, assim não é uma base feita para maquiadores não é uma base pra ser usada em salão ao contrário do que eu pensei quando eu vi que seriam tantas cores e o preço eu imaginei que viria aí uma base para bater de frente com a Mary Kay que acredito que é a base que compete mais, assim, com a Natura né? não sei também se eu tô errada mas eu pensei que seria uma base pra concorrer com a base da Mary Kay mas não é né, gente? é uma base pra dia a dia mas que é assim eu queria falar pra vocês sobre a base ó, ela já tá completamente sequinha no meu rosto acho que no verão vai ser ótima maravilhosa porque como ela é leve o suor vai passar por ela e ela vai ficar no rosto, tá? ela é muito levezinha ela é muito confortável e eu amei a Natura tá de parabéns essa foi a minha opinião sobre a nova basezinha da Natura acho que sim vale a pena se tu quer uma base pra usar no dia a dia se tu quer uma base para sair à noite vai naquela mousse da Natura essa aqui ó vai nessa aqui que ela sim tem uma cobertura mais pesada uma cobertura mais noturna tá? essa é uma base mais diurna é uma base mais leve é uma base mais pro dia a dia espero que tenha ficado claro a minha opinião espero que vocês não entendam mal que vocês não interpretem errado tá? a base é muito boa tá super aprovada e tem mais lançamentos vindo por aí né gente eu estou esperando chegar os outros pincéis pra gravar uma resenha pra vocês tem blush que é a cara do orgasmo tem paletas nossa senhora vamos falir comprando Natura tá bom? então era isso deixe aqui abaixo as dúvidas de vocês que assim que eu puder eu respondo e se vocês não são inscritos se inscrevam aqui no canal que vocês recebem rapidinho as notificações quando eu postar algum videozinho novo tá bom gente? até mais tchau 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 tchau